E uma quadrilha acusada de roubos é desbaratada durante uma operação realizada hoje pelas polícias civil-militar londrinense. O bando tinha como especialidade roubos em grandes empresas. O alvo preferido dos criminosos eram sempre aparelhos eletrônicos. Só em Londrina foram dois assaltos em poucas semanas. O primeiro foi na Mega Mamute, no dia 13 de setembro. Alguns dias depois, eles voltaram a agir e roubaram a Tram Transportes. Foram milhões de reais levados em mercadorias nos dois casos. Uma operação foi realizada nos dias seguintes aos crimes e boa parte dos produtos foram recuperados. Nós tivemos um grande trabalho nos primeiros dias, até nas primeiras horas. Nenhum desses crimes deixou de ser atendido com a dimensão, com a importância que eles tinham. E nós estávamos já trabalhando há algum tempo e agora mais um sucesso com a prisão desses outros cinco envolvidos e praticamente uma quadrilha que faz esse tipo de crime desbaratada. São menos criminosos na rua e mais tranquilidade para as pessoas de bem, para os trabalhadores, para quem produz, para manter a nossa região rica e próspera. Essas pessoas que trabalham, elas devem ser protegidas. E é isso que a polícia está fazendo. Segundo a polícia, a quadrilha agir em todo o território nacional. Só hoje foram cumpridos dez mandados de prisão. Cinco foram presos no trabalho conjunto da polícia civil e militar aqui na cidade de Londrina. Outros três já estavam presos. Ainda tem dois criminosos forageiros. É um quadrilha especializado no crime de roubo de carga de celulares. Todos aqui de Londrina mesmo ou não? Todos de Londrina. Infelizmente desbaratado num belo trabalho dos policiais civis e também da polícia militar na cidade de Londrina, né? São bandidos que agiam em todo o território nacional, cara. Todo o território nacional. É um quadrilha especializado no trabalho dos policiais civis e também da polícia militar na cidade de Londrina.